E olha, o segundo batalho de Polícia Militar deu início nesta segunda-feira, a campanha de arrecadação de brinquedos e cestas básicas para fazer aí a distribuição a famílias de baixa renda aqui de Três Lagoas. Quem tem as informações pra gente, ao vivo a nossa querida Daya Oliveira. Daya, como que tá funcionando a campanha então da Polícia Militar? Olha, Rude, quem quiser ajudar, sentir no coração essa vontade de ajudar uma família em situação de vulnerabilidade que tanto precisa fazer o Natal mais feliz, já pode fazer a sua doação de cesta básica ou de brinquedos para serem doados às crianças dessas famílias de baixa renda. A sede ali do segundo batalhão da Polícia Militar está recebendo as doações da população até o dia 10 de dezembro, do horário das 7h30 até as 17h30. Mas não somente a sede do batalhão, também algumas redes de supermercados aqui em Três Lagoas, como o supermercado Proença, a rede de supermercados do Big Mart, também do Nova Estrela, supermercado Tomé, a sede do Corpo de Bombeiros também é um dos pontos de coleta para receber aí essas cestas básicas e brinquedos e também a sede da terceira bateria de artilharia antiaérea, que é a sede do quartel do Exército. Então até o dia 10 de dezembro a população pode fazer essas doações e toda a arrecadação, todas as cestas básicas e os brinquedos também serão doados às famílias de baixa renda aqui da cidade de Três Lagoas. É uma iniciativa do segundo batalhão da Polícia Militar, juntamente com alguns parceiros aqui na cidade, empresários, todos esses que estão fazendo também essas coletas, estão recebendo as doações da população, entre outros. Não vou citar o nome de todos aqui porque a lista é realmente grande, mas o segundo batalhão da Polícia Militar não está sozinho nesta iniciativa. Uma campanha muito boa, então nós temos aí o Papai Noel dos Correios, pode adotar uma cartinha, fazer a sua doação e agora também o Natal Solidário dos militares aqui de Três Lagoas e para não perder o prazo, encerra no dia 10 de dezembro. Então as pessoas já podem fazer a doação para ajudar a quem tanto precisa. Talvez a gente ache no nosso coração que é algo muito simples, mas para quem tanto está precisando isso pode fazer uma diferença imensa, porque tem muitas famílias que infelizmente não terá o que comer no Natal. E a doação minha, sua, de todos nós, pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Rude. Rude.